Música Olá pessoal, sejam bem-vindos Vamos continuar aqui com a matéria Como montar sua terra de pesca Hoje a gente vai falar sobre Carretilha ou moinete? Qual o melhor? Na realidade não tem melhor, gente Eu acho que o equipamento de pesca É o que melhor você se adapta, tá? Então, as vezes o cara é bem melhor Trabalhando com moinete do que com uma carretilha Ou são melhores com uma carretilha do que com moinete Então eu tenho dois Eu estou com dois exemplos aqui A de perfil baixo A carretilha de perfil baixo Uma delas E o moinete Não tenho aqui a de perfil alto Mas a mesma sequência do perfil baixo O que eu te indico? Bom, primeiro Qual o tipo de pescair que você vai fazer? Segundo O que você melhor se adaptar? Você é melhor com o moinete? Você se acha melhor arremessando com o moinete? Ou você é melhor com a carretilha? Aí é de você, tá? Bom Vamos falar sobre a carretilha Eu prefiro a carretilha É... Prefiro assim, não Eu prefiro os dois Mas para pescaria de isca artificial Eu prefiro trabalhar com o moinete Ou com a carretilha, desculpa Por quê? Essa daqui já está molida com o moinete de multifilamento Então eu consigo trabalhar plugues Camargos artificiais Jumping jigs e etc Posso também, se eu quiser fazer uma pescaria coitada Eu posso colocar um chicotinho ali E deixar ela lá E também trabalhar com ela normal Então não me atrapalhe nada Porque eu já estou acostumado com a carretilha Tá? Vamos falar um pouco da carretilha A carretilha Ela tem maior precisão de arremesso Você consegue arremessar ela Na onde você quiser Com a maior precisão Ela tem Vamos dizer assim O peso dela é menor Então não te cansa Você fica o dia inteiro arremessando A isca artificial É imprescindível, é ótimo Então o que ela perde? Ela perde no dia que vem Por mais que você regule Às vezes ela não consegue fazer um arremesso tão perfeito Tá? Ela te atrapalha um pouco E também com iscas muito, muito leves Às vezes não consegue também fazer um arremesso muito bom E o fator principal Ela não tem um freio Por mais que você consiga várias marcas importantes da vida e tal O freio dela não é tão bom Tá? Esses são os pontos negativos da carretilha Fora isso Muito bom Já na parte Do molinete Agora a titular molinete O que tem de bom nele é o freio Perfeito O freio do molinete Eu acho o melhor possível Então nas certas pescarias o molinete é mais indicado Você pode sim Trabalhar com iscas artificiais Às vezes você também esteja usando linha de multifilamento Para você poder ter a sensibilidade Do peixe, né? Da isca também Melhora muito o trabalho da isca Tá? Tanto na carretilha como no molinete Certo? O recolhimento dele é legal O arremesso Só o cara mesmo que Se quiser mesmo se empenhar Treinar muito Também vai ter um arremesso Não sei se vai ser preciso Da minha parte não é Eu já tentei e não consegui Eu prefiro a carretilha Mas se o cara treinar bastante Eu acho que ele consegue mandar Mais ou menos perto Ou no local que ele quer Nessa parte é muito ideal Para tipos de pescaria Bom, a carretilha é indicada Para todo tipo de carretilha Hoje em dia estão até fazendo pescaria de praia Com ela, ok? Vai para pesqueiros Aí para tambas Tambaqui Tubunaré Aí já Do norte do país Salgado Muito boa Para trabalhar peixe E tal Para quem gosta De emoção Porque como ela não Foi ganhando Você pega um peixe muito grande Você vai trabalhar bastante Para poder retirar o peixe da área Tá? Já o molinete Indicado para todo tipo de pescaria Muito bom Eu tenho aqui vários Pode ver que eu também Quando eu iniciei Eu iniciei com o molinete Eu tenho vários Eu tenho tanto de molinete Para trabalho de praia De espera Para ficar na espera Porque aí eu prefiro Mil vezes o molinete Para mim ficar na espera Eu arremesso muito mais longe Tem esse fator também Que o molinete consegue arremessar Muito mais longe Iscas menores Se for o caso Porque ele distribui O tambor dele Ele distribui Bastante linha Passa pelos passadores Sem problema nenhum Então vai muito longe Então se eu não mandar longe Eu uso o molinete Para pesca pesada Falei de pesca de praia De espera Também para pesca de praia O apoitado Tem vários tamanhos De 5 mil a 7 mil Que é para pesca mais pesada Então para mim Eu acho que Entre carretilha e molinete Eu acho que o ideal É o que você melhor se ameaça Melhor que você se Trabalha melhor Que você vê que não tem problema De trabalho com iscas E independente da sua peçaria Você vai ter que ficar Um trabalho de espera E o molinete vai bem mais longe Você deixa lá Um cingo lá e tal E é isso aí Tá bom gente? Então fica aí Eu entre carretilha e molinete Eu prefiro os dois Cada um tem a sua função Tá? Aí vai de você aí Qual que você vai querer Para usar na sua peça aí Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal Comente Tá? Compartilhe na sua página Na sua rede social É... Visite nosso blog também Está muito interessante Ok? Então vou ficando por aí Ok? Abraço Tchau, tchau